O goleiro Rafael, de 34 anos, é um dos líderes do elenco dentro do vestiário de São Paulo, mas fora dele adota um perfil discreto, sobretudo nas redes sociais, em participação recente em palestra para alunos do curso de administração da ESPM, o goleiro contou o porquê evita as redes sociais. No futebol, a gente começa a aprender que, por mais que achamos que não somos influenciados pelo que vemos, escutamos aquele vídeo que assistimos, temos uma reação sobre isso, essas coisas me faziam mal. Então, adotei para mim ficar longe de tudo que apresentasse em volta. Hoje recebo o que as pessoas próximas falam. Escuto muito os técnicos e as críticas e elogios que quem faz parte do meu dia a dia sabe o preço que eu pago. A parte exterior eu deixo fora. Eu uso muito pouco as redes sociais, é um conflito, pois precisamos delas. Temos que aprender diariamente e tenho pessoas que me ajudam a receber o mínimo possível de fatores exteriores que possam me atrapalhar. Isso me fez viver um pouco melhor, porque já sofri muito com isso. O meu empresário está aqui e sabe, em uma das transações, quando fui do cruzeiro para o Atlético Mineiro, Eu já tinha tirado toda essa parte do olhar, as críticas, mas as pessoas ao meu redor ainda não, e isso as atrapalhou. O Fábio sabe o que passamos, coisas sérias que influenciam a nossa vida. Graças a Deus, sou cercado de pessoas muito boas e conseguimos aprender a superar tudo isso. Diz-se. O São Paulo terá dois desfalques de peso para o jogo contra o Guarani neste domingo, em duelo pela décima rodada do Paulistão. Suspensa, a dupla de zaga titular da equipe, Arboleda e Diego Costa, está ausente da partida. Sendo assim, o técnico Carpini deve voltar a dar oportunidade para os reservas Alain Franco e Ferraresi. Eles também foram titulares juntos recentemente no duelo contra o Agua Santa no Morumbis. O São Paulo venceu aquele jogo por 3 a 0. Desde o início desta temporada, Arboleda e Diego Costa têm a confiança de Carpini. Ambos jogaram como titular na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras e nos principais confrontos da equipe neste ano. No último sábado, os jogadores receberam o cartão no empate contra o Red Bull Bragantino no Morumbis e viraram baixas para o próximo compromisso da equipe. Arboleda foi expulso após uma pancada revista no VAR, enquanto Diego levou o terceiro cartão amarelo. Apesar de não ser de titulares, Alain Franco e Ferraresi não perderam espaço no São Paulo. Os dois tiveram algumas chances nas primeiras rodadas do Paulistão, sobretudo quando o Carpini utilizou uma escalação alternativa. Com o risco de ficar fora da zona de classificação para a próxima fase do estadual, o técnico tem ido com força máxima nos últimos jogos. Mesmo assim, o São Paulo já está a três partidas sem vencer e atualmente ocupa a terceira colocação do Grupo D com 14 pontos. O futuro de Luan segue em aberto, segundo apurou a ESPN. A negociação entre São Paulo e Criciúma para o empréstimo do jogador está congelada. E segundo o Muricy Ramalho, por vontade do jogador. Em entrevista ao canal Arnaldo Itironi no YouTube, o coordenador técnico deixou claro que Luan está sem espaço com o técnico Carpini no São Paulo e deu um recado para o jogador. A gente acha que ele tem que jogar. Nesse momento está difícil no nosso time. Tem que jogar em outro. Vai lá, mostra e daqui a pouco está de volta com a gente. Ele precisa jogar. O Rui Costa conversa com os clubes, mas quem decide é o jogador. Se ele falar, não vou, ele vai ficar lá. Disse. Muricy ainda citou alguns casos de atletas que deixaram o São Paulo por um período e depois brilharam em campo. Como ele mesmo em 73, quando passou por um período na Ponta Grossense antes de voltar ao Morumbis e se tornar ídolo, fazendo parte do grupo campeão do Brasileirão em 77. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Criciúma está muito interessado no jogador e fez oferta oficial para ter o meio-campista nessa temporada. Embora o São Paulo tenha dado, ou sim, o clube de Santa Catarina, que disputará a elite do Brasileirão neste ano e o staff de Luan aguarda ofertas de outro clube e a corrida pelo volante ganhará mais um concorrente. Luan não joga pelo São Paulo desde setembro do ano passado, quando entrou em campo contra o Coritiba pelo Brasileirão. Neste ano, ele sequer foi inscrito no Paulistão e também não esteve nem no banco no dia da conquista da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.